Meus irmãos, na vida que nós levamos, não é fácil ter vida de oração. Então, nós estamos tão habituados com uma rotina rápida demais, que mesmo no culto nós entramos no templo, nós nos postamos aqui para cantar, para adorar, mas a gente não desliga. Às vezes o celular fica no silencioso, mas ele vibra. E quando ele vibra, a gente vai curiosamente com a mão no bolso, ou na bolsa, ou na sacola, e a gente vê quem é. Parece que alguém vai morrer se a gente não fizer isso. Eu não estou censurando os irmãos, é o ritmo de vida que levamos. Encontrar um momento para orar, encontrar um momento para falar com Deus, encontrar um momento para estar em silêncio com Deus, não é algo fácil. Eu lembro que uma das melhores experiências de oração que eu tive na vida foi quando eu fui aluno da Federal, que não era a Federal de hoje, tinha muitos bosques lá, dentro do parque universitário. Então, eu chegava mais cedo, e eu lembro que eu levava uma cadeira lá para baixo das árvores, e ali eu tinha meu momento de pelo menos meia hora sossegadamente. Uma vida de oração é algo que Deus espera de todos nós. Não há como crescer sem oração. Porque, para o irmão falar comigo, o irmão pode usar o Facebook, o irmão pode usar o e-mail, o irmão pode usar o celular. O irmão pode usar o e-mail comigo assim, mas para falar com Deus, não tem outro jeito. Ou o irmão para para orar, ou o irmão não vai falar com Deus. Ou nós paramos, ou não vamos ter tempo para o Senhor. Então, há uma expressão, e o que eu vou colocar aqui, os irmãos encontram no livro Uma Vida de Oração, mas esse texto talvez seja um dos textos mais desafiadores da escritura. Então, orai sem cessar. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso ter uma vida de oração? Como é que eu posso vencer a tentação? Como é que eu posso confessar meus pecados? Como é que eu posso resistir a Satanás? Como é que eu posso obter direção de Deus? A resposta para tudo isso é oração. Nós podemos aprender a orar, mas precisamos entender a oração do ponto de vista de Deus. E ela não é um meio para que a gente tenha as necessidades supridas. Nós achamos que orar é sempre buscar um mecanismo para que as minhas necessidades sejam supridas. Não é apenas isso. Não é apenas um meio para que a gente consiga coisas de Deus. A oração é o meio principal para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente tenha comunhão com Ele, para que a gente o conheça. Eu gosto da expressão de Pedro, quando Jesus fala que é o pão que desceu do céu e os discípulos dizem que aquele discurso era pesado. E o texto bíblico diz que aqueles discípulos se retiraram. Era como se Jesus estivesse pregando e eles fossem saindo pela porta, lentamente. E de repente Jesus olha e só tem os doze. O auditório foi embora. E aí então Jesus olha para os doze e diz assim. E vocês não querem se retirar também? E Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo de Deus. Pedro faz três afirmativas muito fortes. Ele diz, Senhor, nós sabemos que Tu és o Cristo. Nós temos crido, mas nós temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ninguém conhece ninguém, irmão, sem convivência. Ninguém conhece ninguém pelo Facebook. Não dá para orar pelo Facebook. Não dá. Você tem que conviver com Deus para conhecer a pessoa de Deus. A oração não é um instrumento através do qual você pode obter coisas. Mas é algo para que Deus possa falar com você e você possa ter comunhão com Ele. A oração é o principal meio através do qual podemos conhecer Deus e ouvir a Sua voz. O grande segredo da oração está em nos ajustarmos aos propósitos de Deus e não em Deus se ajustar aos nossos propósitos. Na maioria das vezes nós estamos orando como se a gente quisesse obrigar a Deus a se adequar ao que eu quero. Na verdade, eu oro para que a minha sintonia seja a sintonia de Deus, para que eu me ajuste aos padrões de Deus, para que Deus me molde a ser o que Ele quer que eu seja. O que a gente pode ter através da oração? Primeiro, um relacionamento real e pessoal com Deus. Eu não sei se dá para os irmãos leirem aí, mas vamos tentar ler. João 17, 3, que diz lá E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. A gente pensa que vida eterna é uma coisa que Deus dá, né? É assim, ó, está aqui, é tua. Mas o texto diz que a vida eterna é conhecer ao Senhor. E nós só podemos fazer isso pela oração. Veja Mateus 22, 37. Vamos juntos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo... Coração, alma e entendimento. Quando eu oro, eu possibilito a Deus fazer com que a minha vida seja santa. Agora, nós falamos no curso de noivos, insistimos com os noivos, que eles aprendam a orar juntos, a ler a Bíblia juntos. Por que isso? Por que a gente diz a eles assim, quando você ora juntos, a ler a Bíblia juntos, você aprende a ser santo. Porque Deus vai moldando o seu caráter, Deus vai mudando os seus sentimentos. Se você ora junto, e se você ler a Bíblia juntos, você vai ser tolhido na defraudação. Porque quando a tentação chegar, Deus vai botar o texto bíblico na sua mente, você vai ser repreendido. Mas quando eu oro, eu me capacito a ouvir a voz de Deus. É difícil discernir entre a voz de Deus e as muitas vozes que ouvimos ao nosso redor. Nós estamos num mundo cheio de vozes. E o que tem de gente falando em nome de Deus, não está escrito. Como é que eu vou discernir entre todas as vozes, qual é mesmo a de Deus? Oração. É comunhão com Deus. Eu costumo contar a história do índio que vai para a cidade grande. E aí o índio fica maravilhado, olhando os prédios, essas coisas grandiosas que ele não tem no meio da mata. E de repente ele para. E vai lá na sajeta, lá na beira do calçamento. E ele estende a mão e pega um grilo. Aí alguém diz assim, como é que você ouviu aquele tilintado grilo no meio de barulho de carro, de som, de tanta coisa. O seu ouvido estava treinado para ouvir isso. O meu ouvido precisa estar treinado a ouvir a voz de Deus. O meu coração precisa estar em sintonia com Deus, para que quando ele fale, eu saiba que é ele, não é outra pessoa. Não é a minha consciência. A menos que você gaste regularmente um tempo significativo de oração, vai ser difícil discernir a voz de Deus. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas quando eu oro, eu tenho também poder espiritual. Eu sei falar em nome do Senhor. Eu consigo ter ousadia em nome do Senhor. Sabe, muitas pessoas são excelentes organizadores, são bons promotores, são estrategistas brilhantes. Mas poucos são guerreiros de oração. Poucos são envolvidos na oração. O maior poder para vencer as tentações é a oração. Quando a nossa vida de oração é fraca ou inconsistente, as nossas defesas espirituais são baixas. Sabe quando você tem dengue, o risco que tem é que as plaquetas desabam. Aí quando as plaquetas caem, sabe o que você tem? Imunidade baixa. Aí você precisa ser isolado, porque você pode pegar qualquer coisa. Quando a sua vida de oração é fraca, você espiritualmente está com a imunidade baixa. Você pode ser levado por qualquer situação. Mas também quando eu oro, eu tenho mais responsabilidade com as vidas salvas. Eu sou despertado e a igreja também. O texto de Ezequiel 22,30 diz, Irmãos, isso é um texto muito triste. É Deus olhando o seu povo e dizendo, eu procurei alguém que se colocasse na brecha. Eu procurei alguém que intercedesse pelo povo. Eu procurei alguém que estivesse na minha presença e a ninguém achei. Eu fico imaginando quantos de nós queremos a salvação dos nossos parentes. Eu fico imaginando quantos de nós queremos a salvação desse Estado. Eu fico imaginando quantos de nós queremos ter uma vida cristã satisfatória, sem altos e baixos. Porque muitos crentes vivem numa gangorra, hora em cima, hora em baixo, hora em cima, hora em baixo. Mas nós queremos tudo isso e não estamos dispostos a pagar o preço da oração. O Senhor diz, buscar-me-eis? Quando me buscardes? Todo o vosso coração. Como é que você inicia uma vida de oração? Três diretrizes simples. Primeiro, dê a Deus o melhor do seu tempo. Dê a Deus o melhor do seu tempo. Eu não estou dizendo que você vai dar 24 horas. Mas dê a Deus um tempo que seja dele. Sabe, o maior problema dos pais hoje, nós os pais, é que a gente sai cedo da manhã e chega tarde. O tempo que nós temos com nossos filhos é reduzidíssimo. Nossos filhos hoje passam a maior parte do tempo na escola. Os professores cuidam mais deles do que a gente. Na verdade, alguns deles nem andam direito, já vão para a creche. Porque a gente não tem tempo para cuidar deles. A gente entrega lá na creche. Ou então entregamos para uma babá. Aí a gente diz assim para os pais, Mas você pode não ter uma quantidade de tempo significativa para estar com o filho. Mas você precisa de uma qualidade de tempo. Isso é, o tempo que você tiver com o seu filho precisa ser um tempo significativo. Dado a ele. Um tempo que você vai cuidar dele. Vai estar com ele, brincar com ele, falar com ele. Então deixa eu traduzir isso para a nossa vida com Deus. Pode ser que você não tenha 24 horas para orar. Mas o tempo que você tirar para orar precisa ser um tempo significativo. Precisa ser um tempo em que você, de fato, ponha o coração no Senhor e com o Senhor. O melhor do seu tempo. Segundo, tenha como propósito experimentar uma vida de oração balanceada. Quando eu vi os professores falando aqui, citando os exemplos dos homens de Deus de oração na Bíblia. Então você vai encontrar momentos de intercessão, momentos de confissão profunda. Você vai encontrar momentos de gratidão, de louvor, de adoração. A minha vida de oração precisa ser balanceada. Eu não posso ir aos pés de Deus só para pedir. Eu preciso entender que a oração é um momento de comunhão, de conversa, de diálogo, de conhecimento entre mim e Deus. E um segredo, peça a Deus para lhe ensinar a orar. Os discípulos pediram isso a Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Peça, Deus vai lhe ajudar. Pode ter certeza disso. Então deixe-lhe dar oito princípios para você usar na sua oração. Primeiro, ore com atitude de autoridade e confiança em nome de Jesus. Jesus diz que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele o fará. Então peça confiando que o Senhor está ali para interceder por você. Peça confiando que Ele responde. Segundo, gaste tempo de qualidade para que Deus o sonde, para que esteja limpo de qualquer pecado. O livro de Provérbios, Provérbios 28, 13. Eu acho que dá para os irmãos lerem comigo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Peça a Deus para sondar o seu coração. Nós cantamos assim, né? Sonda-me ao Deus. Então peça para Deus sondar o seu coração. Peça para Deus limpar o seu coração, para que Ele torne você a cada dia mais santo. Peça para Deus limpar o seu coração. peça a Deus que o encha e o unja com o seu Espírito Santo. Peça a Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Mas nós raramente pedimos isso. Raramente nós pedimos que o Espírito nos guie, que nos encha, que nos dirija. Depois, determine orar com fé e expectativa genuína. 1 João 5, 14 e 15 diz, Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo quanto pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe pedimos. Sabe, a fé é uma escolha. Você escolhe isto. Depois, peça a Deus que impeça a influência de Satanás sobre você e sobre o que você ora. Peça que você não seja conduzido nem levado pelas tentações do inimigo. Peça a Deus para lhe libertar disto. Peça a Deus para lhe dar fervor na oração. A Bíblia diz que a súplica de um justo pode muito e seus efeitos. Então, peça isso a Deus. Peça que lhe dê fervor. Seja o mais específico possível. A Bíblia diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, Ele pediu o pão de cada dia. Seja específico. E, por último, busque companheiros de oração. Mateus 18, 19. Vamos juntos. Procure pessoas com quem você possa orar. Eu gosto na nossa igreja que a gente tem o GPO que se reúne aqui terça-feira à tarde. Nós temos outro grupo que se reúne na sexta-feira à tarde. Mas isso pode acontecer na nossa casa, na sua casa. Ache um irmão que possa dividir com você momentos de oração. Sabe, eu encontro, às vezes, famílias sofrendo muito. São maridos que não são crentes. São filhos que estão rebeldes. Filhos respondon... Obrigado, irmãos. Vocês são joia. É bom ter uma igreja assim, porque os irmãos ajudam no português da gente. Pois é. Filhos que respondem com agressão. Filhos que se tornam rebeldes. Os adolescentes, quando passam nessa faixa, é muito difícil para os pais. Nada melhor, irmãos, do que achar alguém que tenha filhos assim. Vamos dobrar os joelhos juntos. Vamos botar os nossos filhos em oração. É fácil para a gente colocá-los na briga, na repreensão. Isso é fácil. O difícil é orar por eles. O difícil é chegar lá na cama, enquanto eles estão dormindo, ajoelhar lá do lado e dizer... Deus está aqui, meu filho, é teu, não é meu. Cuida dele. Muda o coração dele. Tira a rebeldia dele. Abranda o seu coração. Talvez você, chamando-o para orar, ele não queira, porque o adolescente se revolta lá. Não, essa oração é um sermão para mim. Então, quando ele estiver dormindo, ajoelha lá do lado da cama dele e ora. Irmãos, eu faço isso constantemente com os meus filhos. E eu aprendi muito cedo, a pedir marido e esposas para os meus filhos, muito cedo. Eu aprendi a pedir quando eles estavam no ventre. Porque eu aprendi quando eu era novo convertido, que se eu não pedisse, o diabo mandava. Então, eu peço para o diabo não mandar. Para que Deus dê. Bote o seu filho em oração. Chame alguém para orar com você. Ganhe companheiros de oração. Lembra de Josué lá na batalha, Moisés em cima do monte? Moisés orando. Josué na batalha. O exército de Israel perdendo, Moisés cansando na oração. E depois, então, vem dois companheiros de oração. E seguram as mãos de Moisés. E ficam lá com ele até o fim da batalha. Quando Josué vem com a vitória, Moisés diz, olha, vamos lá dizer para ele que não foi o exército, não foi o poder. Era a intercessão. Há um poder especial. Quando crentes se unem em orações específicas. Todos os grandes avivamentos e despertamentos espirituais na história nasceram de orações unidas e intensas. Todas, irmãos. Às vezes, cidades inteiras transformadas. Às vezes, países inteiros transformados. Mas é porque alguém se dedicou a orar intensamente. Companheiros de oração, homens e mulheres unidos em oração. Logo que eu cheguei aqui, eu preguei numa cidadezinha do interior do Piauí. E eu lembro que eu fui para lá com muitas dores. Eu estava com cálculo renal. E eu fui, um irmão nosso nos levou àquela cidade para pregar. E eu fui na Hilux. Lá naquele banco de trás. Sabe Hilux? Naquele banco de trás. Tudo que é pancada, você sobe e desce. Não é Dionísio? Você sobe e desce naquele banco de trás. Deus, como eu sofri com aquele cálculo renal. Naquele cálculo. Mas sabe o que alegrou o meu coração? Não foi a pregação que eu fiz. Foi numa escola pública. Lá no ginásio de uma escola. O que alegrou o meu coração foi o que aquele pastor me disse depois do culto. Ele disse, pastor, esta cidade tinha o maior índice de suicídio de jovens do estado do Piauí. Há dois anos não tem mais nenhum suicídio. Sabe por quê? Porque independentemente das igrejas serem batistas, Assembleia de Deus ou qualquer coisa. As igrejas decidiram se unir semanalmente em oração, intercedendo especificamente para que Deus libertasse aquela juventude do suicídio. Naquele dia que eu preguei lá, ele me disse, tem dois anos que nunca mais tivemos um suicídio. Sabe o que aconteceu na cidade? Ele disse, toda vez que a gente quer fazer um evento, a prefeitura, o comércio, todo mundo nos apoia. Porque eles acreditam que o que estamos fazendo é de Deus. Acreditam que o que estamos fazendo é de Deus. Eu quero encerrar, irmãos, nessa manhã, porque eu quero que se almoce. Mas eu queria confessar para os irmãos que eu oro menos do que eu deveria. E eu acho que a nossa igreja ora menos do que o que deveria. E eu espero que a gente comece a mudar esse quadro. Cada um de nós individualmente, gastando mais tempo em oração. Mas que a nossa igreja, como corpo, como família, ache mecanismos de nos encontrarmos, seja no templo, seja nas nossas casas, seja em horários marcados, que nós achemos um programa de oração para intercedermos por coisas específicas diante de Deus, para Deus mudar o quadro, primeiro, da nossa igreja. Porque nós temos uma igreja apática. A nossa igreja precisa do Espírito de Deus muito mais vivo no coração. Eu não estou aqui dizendo para os irmãos, e nem jogando no rosto dos irmãos, eu estou confessando. Precisamos de uma igreja mais viva. Precisamos de uma igreja mais vibrante. Precisamos de uma igreja que se preocupe mais uns com os outros. Precisamos de uma igreja que entenda que com Deus nós podemos fazer proezas. Mas com Deus, sem Deus, nós não podemos fazer nada, não. Sem Deus, nós não podemos fazer nada, não. Mas com Deus nós podemos. Com Deus, não haverá impedimentos. As barreiras podem se levantar. Satanás pode mover todos os seus anjos. Mas não poderão nos impedir. Então, oremos, sem cessar. Porque será o caminho que temos para mudar as nossas vidas, as nossas famílias. Todo dia eu tenho um encontro com alguém que está passando tremendas dificuldades. E eu tenho que reconhecer que isso poderia ser diferente se eu orasse mais, se o irmão orasse mais, se a gente como igreja orasse mais. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelos momentos de estudo nas classes. Obrigado porque o Senhor é Deus presente, que responde, que fala. Obrigado pelas respostas a tantas orações feitas nesse templo, nos nossos lares, nos nossos quartos. Deus nos dá um despertamento verdadeiro, significativo, transformador. Faz-nos filhos de comunhão com o Senhor. Que possa ouvir a voz do Senhor e falar com o Senhor abertamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.